Bom dia! Feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias, o seu informativo semanal da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. Seja bem-vindo à Igreja Adventista do sétimo dia de Jardim Cruzeiro. É muito bom ter a sua presença aqui conosco. Veja seguir os horários dos nossos cultos. Aos domingos, começamos às 19h. Às quartas-feiras, às 20h. Aos sábados pela manhã, a partir das 8h45, com a Esclosa Batina. E à tarde, às 16h30, com o culto jovem. Sinta-se à vontade na casa de Deus e volte sempre! Estamos na casa de Deus, por isso devemos manter a reverência. Fique atento às orientações a seguir. Evite transitar nos corredores. Evite conversas durante o culto. Deixe o celular no modo silencioso, mas caso precise atender, atenda no pátio. Não leve copos descartáveis para a nave da igreja. Não deixe qualquer tipo de papel ou embalagem nos bancos. No final do culto, aguarde os diáconos despedirem a igreja, para que todos saiam com segurança. Sinta a presença de Deus e deixe Ele falar ao seu coração. No sábado, dia 21 de abril, teremos reunião administrativa aqui na nossa igreja, terminando com um almoço para todos os membros. Se você tem algum interessado estudando a Bíblia e se preparando para o batismo, procure os líderes do departamento pessoal. O departamento de Asa avisa que a campanha de alimentos continua. Faça sua doação e ajude a quem tem menos que você. Nesse domingo, o Clube de Desbravadores está promovendo um programa muito especial, chamado Desbravador por um Dia. Você é o nosso convidado a estar presente e conhecer um pouco do que é o Clube de Desbravadores, a partir das 9 da manhã. O Ministério da Mulher convida todas as mulheres para um retiro espiritual que acontecerá de 19 a 21 de outubro, no sítio Beira Rio. Para facilitar o pagamento, disponibilizaremos um carnê. Para maiores informações, procure a irmã Dalva, Janete, Mara, Jamile ou Nuzélia. Veja agora algumas imagens desse lugar maravilhoso. Os coordenadores de lar e família distritais convidam a todos os casais para a nossa primeira reunião de partilha, que vai acontecer hoje, aqui na nossa igreja, a partir das 20 horas. O palestrante será Jean Prazeres e o tema, o casal e o vinho. Não percam! Hoje é dia de reparar brechas e contamos com a presença musical de Marcos e Laura Siderak. Mas não acaba por aqui. Hoje à tarde, a partir das 16h30, teremos um belo recital. Não deixem de participar e tragam visitas. Chegou a hora de parabenizarmos os aniversariantes dessa semana. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando as suas vidas. E aqui encerramos mais um Jardim de Notícias. Obrigado pela atenção, feliz sábado e até a semana que vem. Acompanhe a Igreja de Jardim Cruzeiro nas redes sociais. E fique por dentro de tudo o que acontece aqui e nas igrejas ao redor do mundo. Curta nossa página no Facebook. facebook.com.br e asdjc E assista nossos vídeos e curtos ao vivo no nosso canal do Youtube. youtube.com.br e asdjardincruzeiro Quer anunciar com a gente? Envie seu anúncio até a quarta-feira para o nosso e-mail. comunicaçãojc arroba altlook.com E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL